Música O mundo dá a volta assim, olha eu Tô apaixonado, mas agora pela vida Pra que ser desprezado, brinqueiro, brinqueiro Digo estacionado, brinqueiro, por favor Tchim tchim tchim, vem pra ela Tchim 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 tchim, que não me livros Me deixou solteiro, eu sobro de amor Tchim 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 tchim, vem pra ela Tchim 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 tchim, que não me livros Tchim 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 tchim, me deixou solteiro, eu sobro de amor Pega um litro, confeta-se uma dose O bota o Brasil, a doce é um dignote Prepara, prepara, mistura, mistura Brito, brito, virou, virou Vai com a gente aí, ó